Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para passar mais um dia juntinhos, então fica ligadinho e vem comigo! Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Hoje nós estamos aqui para organizar a casa, fazer aquela faxina E eu quero desde já te agradecer a você que está aí do outro lado, tá? Se você está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, seja muito bem-vindo Meu nome é Marlinda, eu moro na Itália E esse canal é um canal que dá dicas e eu falo da minha rotina diária, mostro a minha vida para vocês aqui na Itália, tá bom? Desde já também te convido a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá? Clica aí nesse sininho do lado para você receber todas as notificações aqui do canal Dá um like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com seus amigos Vamos agora começar aqui a organizar a casa Vocês sabem que antes de passar aqui o aspirador na casa eu gosto de dar uma organizada, né? Eu já organizei aqui a sala A Lise, gente, está aqui, olha, está chegando aqui Aqui está muito frio nesses dias Olha aqui a situação Eu estou aqui, gente, escondida, tá? Porque hoje está frio, tem um sol lá fora Mas eu quero ficar aqui na minha cobertinha, né? Então eu estou dormindo, viu? Aí eu vou, gente, agora passar o aspirador Vou aspirar lá em cima Eu coloquei umas roupas para secar aqui dentro mesmo Porque, como eu disse, está muito frio Mas o sol está lindo Vou mostrar para vocês agora Olha que dia lindo, pessoal Lindo esse dia hoje Tem o sol aqui, ó Maravilhoso Não está tão frio, não, tá, gente? Já teve mais frio Mas hoje está até bom Está um dia sim bom da gente ficar Está um dia bom da gente sair A Lise já está aqui, ó Já saiu de lá Já está aqui latindo Vamos cuidar aqui e arrumar a casa Vou lavar aqui a louça, tá, pessoal? Do café Só tem mesmo a loucinha do café para lavar Ontem a gente eu deixei tudo organizado Ah, tem essa panela ali também Que tem o resto de comida Que ela era muito grande Eu não lavei ontem E vou dar uma lavadinha nela agora Gente, eu quero avisar para vocês Que provavelmente esse vídeo E alguns outros vídeos Vocês vão ver aqui no canal Que já vai estar gravado, tá? Porque eu vou estar viajando Eu vou estar viajando aí para Fortaleza Eu vou para o Brasil E provavelmente vou deixar alguns vídeos Já gravados aqui para vocês Quando eu chegar aí no Brasil Também vou gravar lá na casa da minha mãe Vou mostrar o meu dia a dia lá para vocês Mas eu não sei se esse vídeo aqui Vocês vão ver antes ou depois Vai depender aqui da sequência dos vídeos Que eu tenho já gravados E eu gostaria de deixar aqui registrado Para vocês saberem, né? Que tem vídeos que vocês vão ver E eu vou estar aí já no Brasil, tá bom? Mas não se preocupem Que não vai faltar vídeo durante a semana Vamos lá aqui Lá vai a loucinha aqui Do nosso café da manhã Eu já falei para vocês várias vezes Que eu estou usando vinagre, né? Aqui para limpar o fogão Gente, fica limpo, divino Brilhante, tá? Então essa é uma super dica Eu vou deixar aqui em cima No card para vocês É um vídeo Onde eu explico bem direitinho Como eu faço para limpar o fogão Gente, eu tenho Essa rosa aqui Essa flor Desde o meu aniversário Que foi em julho Nós já estamos em dezembro E olha aqui como ela está Ela está linda Nessa época eu coloco pouquíssima água Já faz mais de 15 dias Que eu não coloco água Agora eu vou colocar um pouquinho de água Coloquei, gente A água aqui, ó Bem pouquinha E agora vamos colocar ela lá em cima Eu tenho também, gente Aquelas duas ali Que estão lá em cima Essas duas ali Só precisa colocar água agora no inverno Uma vez ou duas vezes no mês Porque elas são mesmo de inverno Assim, elas não precisam de água Mas aí agora também eu vou colocar água nelas Então, gente A casa já está bem arrumada, tá? Eu não mostrei aqui para vocês hoje Eu não passei o pano Na realidade Passei só mesmo o aspirador Porque eu já tinha passado o pano ontem Então não precisa Está bem limpinha A cozinha também Ficou aqui Uma esplendor Vocês viram que eu troquei aí A linha Coloquei água nas minhas plantas Coloquei água também na plantinha lá da sala Porque como eu vou viajar Meu marido com certeza vai esquecer E aqui já está super tarde, gente Já é mais de 4 horas da tarde E é com essa linda paisagem Que eu quero terminar hoje Esse vlog Se você gostou, já sabe Dá um like aqui nesse vídeo Um beijo E até a próxima Tchau Geralzinha aqui no quarto do Matia Vou abrir aqui a porta Eu vou tirar a poeira dos mortos Tchau